...19, processos 48.5152.3, 2005, 38 e 241.2007, 58. Recurso administrativo interposto pela empresa Lambari, geradora de energia SA, em face do despacho 3.616 de 2012 da SCG, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente ao Té Maracanau 2. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Após sagrar-se entre as empresas vencedoras do leilão 001, 2007 a menos 5, o Ministério de Minas e Energia, por meio de portaria, autorizou a Lambari, geradora de energia SA, a implantar e explorar a central geradora termoelétrica denominada Té Maracanau 2, do Ministério do município de Pecém, Estado do Ceará, na modalidade de produção independente de energia elétrica. De acordo com o cronograma estabelecido, a data de início da operação comercial da UTE estava prevista para 31 de dezembro de 2011, e o início do suprimento para 1 de janeiro de 2012. Em razão do descumprimento do cronograma de implantação, a SFG emitiu em 29 de agosto de 2012 o termo de intimação 1026 de 2012, caracterizando o atraso da implantação da usina, a superintendência de concessão e autorização de geração, mediante despacho, determinou a execução da garantia de fiel cumprimento. Em 26 de novembro de 2012, a Lambari, geradora de energia, interpôs recursos administrativos com o pedido de efeito expensivo contra a referida decisão de executar a garantia. Em 11 de dezembro de 2012, a diretoria da ANEL, ao analisar a manifestação da interessada em face do termo de intimação, decidiu revogar a outorga da UTE Maracaná U2. O referido, o efeito suspensivo requerido em relação à decisão de executar a garantia não foi concedido, conforme consta o despacho 95 de 15 de janeiro de 2013. É o relatório. Procuradoria, não houve pedido de parecer. O edital do leilão 01-2007, em seu item 10.5.2.2.4, estabeleceu que o descumprimento do cronograma físico apresentado à ANEL implicará, além das penalidades previstas na regulamentação específica, a execução da garantia de fiel cumprimento recolhida pelas vendedoras, conforme o processo administrativo instaurado especialmente para este fim, assegurando contraditória e ampla defesa. No referido expositivo, depreende-se que, diante da constatação de descumprimento do cronograma, depois de ouvido o empreendedor, e não havendo excludente de responsabilidade, a garantia aportada deve ser executada. No caso concreto, conforme mencionado anteriormente, a diretoria da ANEL, após o devido processo legal, já decidiu pela revogação da outorga da UTE, em razão do tal descumprimento das obrigações assumidas pela Lambari, geradora de energia S.A. Diante desse fato, e em estreita observância no edital de leilão 01-2007, a execução da garantia de fiel cumprimento é medida que se impõe. Então, do expor-se com base no documento constante dos processos, o apor, conhecer e no mérito, não dar provimento ao recurso interposto pela Lambari, geradora de energia S.A., em face do despacho 3.316-2012, portanto, ratificar a decisão de determinar a execução da garantia de fiel cumprimento, objeto da aposta de seguro garantia e mencionado, emitida pela J. Maluceli, seguradora S.A. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer no mérito não dar provimento ao recurso interposto pela Lambari, geradora de energia S.A., em face do despacho 3.616-2012, portanto, ratificar a decisão de determinar a execução da garantia de fiel cumprimento.